Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patipe, sejam muito bem-vindos a mais um cuspinho. Sabe um cuspinho? Pegou na câmera? Sabe um cuspinho? Quando eu falei, tudo bem, tudo bem. E aí, chat? Sim, Code Mobile. Eu adoro season de Halloween. Adoro, eu já adoro Halloween. Quem não gosta de Halloween? Eu adoro Halloween. Halloween no Code Mobile é gostosinho vezes dois. Senhora, se você que não sabe, Code Mobile é um jogo de, é, um code pro seu celular, pro seu tablet. Ele é de graça, tem eventos, atualizações, passos de batalha, Battle Royale, tudo que um code tem que ter, uma qualidade absurda, eu sempre me choco. Eu sempre joguei muito Code Mobile, faz um tempão que eu não jogo, eu estava com saudade e nada melhor do que o Halloween pra eu vir aqui, viver essa experiência gostosinha, chamado Code Mobile, certo? A Patipe, mas o que que tem no Halloween? Vocês já estão loucos de cara vendo o Rambo, né? Porque é nesse nível, velho, que o jogo funciona. A gente vai hoje ver um pouquinho do passos de batalha, jogar as partidinhas e é isso aí. Espero que vocês se divirtam, não esquece de deixar o seu like, se inscrever, principalmente no caso de você, caso você queira mais Code Mobile. E você que está assistindo, já assistiu Code Mobile aqui no canal? É bom saber se o público está girando ou se é o público das antigas. Mandei nos comentários, ah, Patipe, tinha você de jogar Code Mobile antigamente, comecei a jogar porque você me mostrou, parei de jogar porque você estava jogando e eu apanhei de... Já dei tanto coro, né, na galera. Vamos jogar, chega de bater papo. Vamos que... Dei muito coro na galera, né? Hum, o pessoal que acompanhava as lives aí da Terça Mobile. Nossa, cê é louco. Bom, vamos lá. É, primeiro de tudo, passe de batalha, eu acho que é a principal coisa pra ver. E tem um videozinho, dá pra dar o play no videozinho? Assistir. É, o videozinho tá nice. Deixa eu aumentar o volume aqui pra vocês. Que medo, né, mano? E eu fico em choque. Oh, yeah, velho. O passe tá bonito, o passe tá bonito, o passe tá charmoso. E logo no nível 1 já tem coisa. Então eu não vou nem apelar dessa vez, vou comprar o nivelzão mais básico do passe. Coloquei uns code points aqui pra gente pegar o passezinho de batalha, certo? E vai, tem que tocar pra continuar. Garanta seus doces com Arter, Nosferatu e outros operadores épicos. Soldados mais assustadores podem ganhar Sword Fish Hot rumo ao túmulo do escalão 50. Recompensa mais rápido com o pacote de passe de batalha. E é isso aí, né? Então você tem a opção aí 36% de economia. Aqui você já compra os níveis, né? Já vai direto por 880. Mas eu vou humilde. Patife, hashtag Patife humilde nos comentários. Vou comprar o pacotinho basic aqui de 360 code points. Por quê? Porque ele já vem com o que eu quero. Que é personagem novo. Que aliás tá lindo esse boneco aqui. Nosferatu. Nosferatu. Uma visão realmente terrível de se observar. Terrível. Um monstro assustador aí. Nosferatu. Já vou equipar. Deixa eu equipar no meu slot 3, ok, senhores? Vai ser no slot 3. É isso aqui mesmo. Nossa, horrível. Terrível de se observar. Terrível. Olha essa alma. Meu parceirito. Se liga. A gente vai tirar abóbora na galera, né? Olha aí, ó. Carregamento de abóboras. Olha aí, mano. A UL736. Eu vou colocar no 3 também, ok? Pode colocar no slot 3. Já vai liberar o quê? A spray. Tem um cartão de visita novo. Equipadinho. Show. E eu queria colocar o chaveirinho. Mas tudo bem. Eu vou sobreviver o seu chaveirinho. E aí você vai comprando, né? Tem todos os níveis. Até o nível 5. Olha só, mano. Na artéria. Olha. Cadê a arma? Olha o swordfish, velho. Você é louco, mano. Só coisa bonita. O que é isso, mano? O que é isso? Bom, vamos jogar? Vamos jogar, chat. Vamos jogar, vamos jogar. Aí, fica a pergunta. Vocês gostaram de ver todas as armas do passe aqui? Não sei. Às vezes vocês gostaram de ver. Ah, Patife. Tá essas armas do passe, tal. Não sei. Manda aí nos comentários. É sempre interessante saber o que vocês querem, certo? Tem alguns modos em destaque. Tem, inclusive, agora por tempo limitado, aí tá com o modo zumbis. Mas eu vou jogar uma partidinha multiplier. Bem de boinha. Deixa eu pegar aqui meu armamento 3. Nossa, terrível. Tem muito feio, né? Nossa. Vamos lá. Zona de entrega, eu não quero não. Eu vou jogar o 10v10, que eu adoro. E pra agrandar o 10v10, meus queridos, é maravilhoso. Eu não vou mexer na arma, não. A gente vai jogar a arma do jeito que ela tá. Porque é assim que o negócio fica louco. Eu tô com a mão meio fria. Eu joguei uma partidinha aqui. Já uma daquele modo de entrega e tal. Tô com a mira meio fria. Mas eu acho que vai dar pra gente... Olha, mano. A galera adora um 10x10, né? É um negócio de louco, meu. Vem todo mundo no 10x10. É ótimo. Isso aqui pra agrandar. Fica a dica. Tá a dica do patifinho. O melhor jeito de ir pra arma é aqui. Ô, louco, meu. Eu comecei atrasadíssimo, velho. Ah, não. Não. Tá no lobby. Tá tudo bem. Tá tudo. Vamos ver como é que... Let's go. Let's bora. Oi. Tudo bem? Opa. Oi, pessoal. Tudo bem? Salve. Salve, salve. O cú nem pisca. O legal nem pisca mesmo. É isso aí mesmo, gente. É isso aí. Os caras já estão pegando a C. Eu vou forçar a B, guys. Eu vou forçar a B pelo clássico motivo. Nossa, eu não vou não. Safado, sai da B. Tá, pegando a B. Ah, e eu acho que como teve um update de um tempo sem jogar, eu não atualizei as skins da galera, mano. Pô, que cristão, velho. Adoro quanto atrolar um monte de skins. Os skins são muito bonitos. Mas beleza, a B é nossa. Vamos forçar uma Czinha, show. Um B... Mano, 10v10 é loucura, hein, mano. Caraca, num jogo mobile bonito. É uma loucura, né? Code mobile é sempre impressionante demais, né, mano? Até o momento. Estamos indo muito bem. Obrigado. Vai entrar uma Sentry Gun aqui. Vou puxar um wavezinho, show. Wave online. Ai, gente, eu tô de espinho. Nossa, eu pensei que eu tava de arco, meu. Mas tá lá. Ele shop. Uh, ele shop no meio do mapa ali. Vai ser gostoso, ele vai ser gostoso. Vamos pegar aqui o demais, velho. Tá lá. Caramba, tem um recorre gostosinho de pegar, hein, mano. O barulho dele. Olha a unha. Olha a unha, velho. Caraca, que unhão louco. Bora apelar um pouquinho? Bora. É que os caras não estão conseguindo fazer nada, né, coitado? Mulher, que a nossa... Agora a nossa Sentry Gun pegou kill. Ou seja, eles estão por aqui. O helicóptero pegando kill. Tamo na maldade do game. Foi minha Sentry Gun de base? Opa, não atira não. Só fazer, só fazer, só fazer, só fazer. Cara, a época que a gente pegou pra capar nas... Safado cachorro costinha, velho. Não acredito, meu. Não acredito. Deixa eu puxar aqui. Olha lá. Trocando de lado. Eu acho que a gente jogou bem. Era pra eu não ter morrido, hein, senhores. Era pra eu não ter morrido, hein, senhores. Mas tudo bem, chama. Chama que ela vem. Ó, agora eu vou fazer uma play aqui, hein. Se liga, a gente vai pegar a C com a galera. Aí eu vou rotacionar por aqui. Show. Eu queria que eles entrassem na B, pra ser honesto. Mas não vão conseguir entrar, não, porque o meu time está cômodo. Ih, que loucura, velho. Pode, um deles tentou mandar um espião ali no meio que safado. Ah, estão muito safadinhos, muito safadinhos. Vamos fazer safadinhos, tá bom? Vamos fazer safadinhos. O cara quer ser safadinho, mas vai ser safadinho. Eu gosto de ser... Mano, safadeza é comigo mesmo. Pela madrugada. Que isso, velho. Toma, as assistências só brotando na tela, né, mano. Eu entregando o kill pro meu time. Que isso, velho. Tá lá. Eu ia já usar o meu rookzão, mas nem precisou, filho. Daqui a pouco a gente vai puxar o T-Shopper. E aqui, ó. Já puxei o campão, velho. Isso é louco. No 10v10, nós brilha, filho. Cadê? Tamo clear, tamo clear. É, como eu tô de nade? Deixa eu dar uma nadezona assim, ó. Ah, eu caí antes da hora. Que burro. É, deu certo ainda assim minha nade. Já demorou um pouquinho pra estourar. Parece que tá acontecendo. Tô cercadíssimo aqui. Opa, choppers. Self chopper. Self chopper. Ah, mentira, velho. Omar, deu uma sorte, Omar. Nossa. Ah, mandei mal, hein, esse helicóptero. Eu acho que eu mandei no túnel. Nem precisou, senhoras e senhores. Porque foi uma... Belíssima. O... Belíssima, o, hein. Ah, também, né? O cu nem pisca, rapaz. O cu, tá? O cu. O cu. Legal. O nome dele aqui, ó. Tá aqui em cima. O cu nem pisca. Tá? É isso, manos. É isso. Isso aqui são um pouquinho do evento. Ah, MVP, né? MVP. MVP. É, mano. Respeita a nós, chat. Eu tenho história nesse game aqui. Eu jogo desde antes do lançamento. Jogo desde a beta. Ah, por favor, né, mano? Tenham respeito. Tenham respeito por mim. É, e... Ih, já ganhamos o nível 5 da arminha. Já liberamos peças novas. Mas nem precisa mexer, mano. Que o bagulho está nervosinho, gente. Que skin bonita, né? Mas é isso, chat. Deu pra ter uma boa noção aí de mais ou menos como tá o Halloween, certo? Paz de batalha, lojinha nova, muita coisa nova, muita coisa legal. E eu conto com seus comentários aí pra saber o que mais vocês gostariam de ver do jogo e se vocês estão jogando. Fechou? Meus queridos, estamos de ontem. Espero que tenham gostado. E espero vocês também na próxima. Um beijo. É nóis. Até lá. E tchau, tchau. E tchau, tchau. Tchau, tchau. E tchau, tchau.